Eu, o ponto de luz, o ser vivo. Sentado no trono de lótus, no centro da testa. Eu crio esta percepção de que eu preciso ser. Como uma flor de lótus. Na água, lama senta. Estou profundamente conectada às raízes, mas estou acima, intocável, desapegada. Brahma também é mostrado emergindo do umbigo de Vishnu sobre uma flor de lótus. Eu também sou filho de Brahma. E assim, eu também tenho de permanecer intocado pela lama dos vícios. E permanecer com esta percepção. De que sou um ponto reluzente. Permaneço nesta percepção de ser um ponto de luz reluzente, sentado no trono de lótus. A alma é muito sutil. Mas sem a alma, o corpo não consegue fazer nada. A qualidade de minhas ações vai depender da percepção. Meus pensamentos, palavras e ações têm como base minha percepção. Assim, quanto mais eu ficar na percepção de ser uma alma, um ponto de luz. Meus pensamentos, meus pensamentos, meus pensamentos, minhas palavras e ações. Sem a mensagem de ser uma consciência. Na autoconsciência de ser uma alma, na autoconsciência de ser uma alma, pureza qualidade de amor e paz uma coisa é trazer mudanças externamente ou dizer eu não deveria fazer isso eu não deveria ver isso crie a consciência de seu eu verdadeiro e você verá a transformação como muito fácil natural e consistente assim eu me sento nesse trono de lótus criando a percepção de minha identidade verdadeira de uma forma muito natural me conectar com Baba que também é uma alma mas a alma suprema vamos então receber Dristhi de Baba e nos sentir próximos a ele e aí e aí e aí e aí Baba quer nos ver como easy yogis, yogis fáceis e raja yogis. E para nos tornarmos yogis fáceis, onde não há obstáculos sutis nem puxões, porque esses puxões criam obstáculos em fazer com que nos sintamos conectados ou que a gente pertence a Baba. E uma das práticas que o Baba disse que precisamos ter é uma percepção natural para tornar a yoga natural e se ver como a alma. Ou seja, autoconhecimento, a consciência da alma ou percepção do eu. A consciência realmente vem da percepção, o que estamos praticando para criar a percepção. E alguém perguntou sobre a conexão entre pensamentos e percepção. Eu posso criar a percepção pelos pensamentos e, ao ter a percepção, eu recebo os pensamentos. Tenho pensamentos e percepção, os dois têm uma conexão profunda. Quando eu tenho a percepção de ser alma, meus pensamentos serão de acordo com isso. Claro, um exemplo de consciência corpo, quando você tem a percepção da sua identidade física, você pensa de acordo. Então, a percepção e pensamentos estão conectados profundamente. O que estamos fazendo agora é usar os pensamentos. Essa é a prática que estamos chamando de gotas. O tanto que eu crio de pensamentos, estou criando uma percepção. E nessa percepção, o que estou vendo, penso que todos experimentaremos o benefício. Mas um dos benefícios é que você não estará percebendo o corpo. A alma está no corpo, fazendo ações, mas com leveza. Você sente como você é muito leve, angélica. E aí que o Baba diz na Muli. Quando o Baba andava, ele era como um anjo, como uma divindade. E todos nós queremos ter essa experiência, criar esse estágio. E como fazer isso? O pensamento, de fato, aqui são pensamentos, alguns pensamentos, algumas gotas. A meta é criar esse Yoga com o Baba de forma muito fácil, muito natural, sem puxão, sem obstáculos. Porque minha experiência desde manhã é que existe uma lembrança muito, muito natural e doce de Baba. O tanto que estou pensando em autoconsciência, eu também estou experimentando esta lembrança de Baba de forma muito natural. Então, estamos pegando aspectos diferentes dessa consciência. Um dos conceitos que dei sobre a eternidade e mortalidade é realmente quando, no início, na Yágria, esta percepção de que eu sou eterno. Eterno significa que a alma não tem... A alma não nasce, não morre, o corpo, sim, ele tem vida e morte, uma duração de vida. Dizemos que o nascimento é o começo, mas a alma é eterna. Isso te leva muito além do tempo também, porque estamos tão condicionados com o tempo, dia, noite, essa hora aqui, a noite, as estações, tudo isso está conectado com a natureza, com a matéria do corpo. Mas estou indo além. Então, esta percepção ilimitada de mim mesmo, como eterna, isso é verdadeiro. Eu sempre ouço a única diferença, que eu mudo meu papel, mas eu sou eterna. É por isso que Baba nos deu a primeira prática das cinco formas, que eu sou o ser eterno, minha forma eterna, ou seja, um ponto de luz, um ser pacífico. Então, se você realmente for na profundidade, eu não nasci, eu não morro. E é por isso que somos chamados de eternos imperecíveis, ou seja, eu nunca sou destruído. Alguns de vocês devem ter lido o Gita, e no primeiro capítulo do Gita, é descrito tão belamente. Eu não sou, eu não posso morrer, eu não posso afundar, nada pode me cortar, o fogo não pode me queimar. Imagine, se há alguma situação pela natureza, ou qualquer coisa que aconteça, você está nessa percepção bem forte, de que eu sou alma, e nada pode machucar a alma. Então, esse estágio muito bonito de estar sem corpo, de ser sem corpo, eternidade é considerada algo, é uma percepção de uma qualidade muito elevada. Eu sou eterno, por causa da consciência de corpo, você fica tão condicionado, quaisquer que sejam nossos pensamentos, eles estão conectados com o tempo, ou com a hora, com as estações, ou mesmo os acontecimentos, as calamidades que podem acontecer. Então, profundamente dentro de você, eu sou eterno, sou imperecível. Se realmente não tivermos, o que é essa prática para hoje? Mas, esse aspecto tem de permanecer o tempo todo em cada um de nós, que eu sou eterno, eu sou imortal, e isso realmente levará você para além, com suas casas muito sutis. De não ter medo, não haverá essas coisas sutis, de medo do que vai acontecer. Mas, sou uma alma, eu sou eterna, eu sou imortal. Agora, esses pensamentos, se eles, na hora certa, se tornam sua percepção, eles vão emergir na hora certa. É por isso que estamos praticando, para se tornar a percepção. E a percepção emerge e traz esse poder que é necessário. Quando a alma, estando no corpo, está enfrentando alguma situação, você se torna muito desapegado e permanece poderoso. Eu sou uma alma imortal, eu sou uma alma eterna, nada pode me destruir. Esses sentimentos tão bonitos, como eu disse, nas situações de calamidade, mas eu tenho de praticar. O Papa diz, não é que você comece a praticar quando os testes vêm. Naquela hora, você deve ser capaz de se tornar uma personificação imediatamente. É por isso, é aí que a percepção traz pensamentos corretos na hora certa. Eles emergerão. Qualquer poder que for necessário. Então, não são apenas simples palavras, mas é a verdade sobre eu mesmo. Eu sou eterno, sou imortal. Não são cinco vezes, porque a gente não quer só enquanto sentados, mas em qualquer ação. A gente fala pelo menos cinco vezes enquanto fazendo algumas ações particulares. Mas tenho notado, eu senti centenas de pensamentos. Eu realmente senti a cada momento, muitas vezes, eu sou eterno, eu sou imortal, um ser imortal de luz. sentado no trono de lótus. O benefício disso, a força interna e estabilidade que vem dessa percepção, que todos nós vamos experimentar, e eu pensei que todos, até o fim do dia, vão ver qual o benefício. O que eu senti? Eu me senti muito próximo à barba. Eu me senti... Eu senti um senso muito profundo de estar além do tempo. E, claro, existem muitos benefícios que vamos experimentar. Então, estamos tornando tudo muito, muito simples. Eu sou eterno, imortal, esse ser imortal, sentado no trono de lótus. Baba usa a palavra trono de lótus, ou seja, o centro da testa. chamamos de Brikuti. É uma caverna pequena de barro. Os sábios e sãs, eles vão e ficam nas cavernas. Vocês já ouviram sobre isso. Então, o centro da testa, de fato, é como uma caverna pequena. E a palavra híndia, Kuti, é caverna. Brikuti significa caverna de... feita de lama de barro. E Baba diz... que é como uma lótus. Então, temos de ir no centro da testa, ficar no centro da testa e continuar a olhar para esse trono de lótus. Vamos pegar um aspecto. Sim, ponto de luz. Estou sempre ali. E assim, para amanhã. Vamos ter pureza como minha qualidade principal. Eu sou uma alma pura. Alma é pura. Alma é sempre pura, mas os graus diminuem por causa da consciência de corpo. como o Baba diz, a sua luz nunca se extingue, mas é como uma lua nova pela falta de pureza. É muito importante me identificar com esse aspecto de pureza como minha qualidade natural. Como minha qualidade natural. Energia pura. Quando eu me lembro, quando eu me torno ciente, quando crio esta percepção de pureza, Muitos de vocês não viram Brahma Baba, mas a maioria de vocês encontrou o Dadi Prakash Mani. Ela é tão natural. Ela dizia que ela não sabia o que era pego, o que era ganância, o que é raiva. Ela era tão natural. naturalmente pura. Por quê? Porque ela realizou, entendeu profundamente que ela era uma alma pura. A gente continua a dizer autorrealização, ou seja, eu compreendo, realizo que sou uma alma pura, mas por causa da consciência de corpo, o que a alma precisa. Por que a alma vai ter a ganância ou o pego? Só quando a alma está no corpo, que existem desejos, eu quero isso, deveria ser assim, tudo é conectado ao corpo. Que, claro, quaisquer necessidades precisam ser satisfeitas, mas não que sejamos puxados pela ganância ou o apego. Então, naturalmente, isso romperá nosso Yoga Com Baba. mil vezes você tem de pensar, mesmo eu sou uma alma. Então, essa pureza, Baba chama de incorpóreo, sem viso, sem ego. Seja o que for, tudo isso está dentro da pureza. quantas vezes vocês conseguirem pensar, eu sou uma alma pura, tão simples, eu sou uma alma pura. Esse pensamento parece que você está cantando mantra, mas o mantra também é uma palavra sagrada, é um poder. mas não estamos dizendo apenas pela boca ou só pensando, mas estamos criando essa percepção de pureza. Você sentirá tão bem consigo mesmo nesta percepção pura. Você verá quão alegre, quão leve. e aí que Baba diz, essa é a sua forma angélica. Ou seja, o corpo não está puxando porque a pureza é percepção, não há vícios, então não há puxão. E aí que o estágio angélico é experimentado. Esse amor lhe também revelou a mim quando o Baba falou sobre o Brahma angélico. Aí eu percebi tudo isso por causa da consciência de alma. Todos nós vamos experimentar isso dia a dia. de que eu sou, nossa prática para amanhecerá, eu sou uma alma pura. Por quê? A alma é leveza e força. Então, a luz na alma é a pureza e também é o poder da pureza. A alma é luz. Pureza é luz. E pureza é força. Agora, significa que cada pensamento da consciência de alma terá poder, força e funcionará. Nós dizemos, o que temos de dar bons votos a todos? Como iremos aos sênios, aos yogis, para que eles tenham bons votos para nós? Você também pode ter bons votos, mas, por causa do poder da pureza, bons votos traz 100% de resultado. Mesmo, quando se diz, eu tenho bons votos para você ou para todos, mas na prática, às vezes, aquilo não funciona. Mas, o tanto de pureza que está aumentando na alma, a luz e força da alma estão aumentando, os graus estão aumentando, automaticamente, às vezes, as pessoas, o telefone fala, pense sobre nós, tenha bons votos por nós. Porque, quando há pureza, há o poder do pensamento, o pensamento daquela alma tem poder, então, haverá resultado. Senão, é como uma coisa intelectual. Ah, eu tenho bons votos por todos, mas, se há pureza nos meus sentimentos, às vezes, intelectualmente, eu posso dizer, mas os sentimentos têm que ser puros. quando os sentimentos são completamente puros, passado é passado, o que eu vou manter comigo, eu sou uma alma pura. Hoje em dia, qualquer... quando vem metade de um pensamento, eu falo, não, não, de jeito nenhum, não posso permitir isso, eu tenho de servir as almas, eu tenho de servir o mundo, eu tenho de ter pensamentos puros. Então, uma mudança sutil, bem grande, começa a acontecer, de ter bons votos, sentimentos puros por todos. não é só intelectualmente, mas com um poder verdadeiro naquilo. Então, acho que é muito importante para nós termos a percepção de nossa própria pureza e mantermos isso, não só a percepção, mas esta é minha força, este pensamento poderoso de que a pureza é meu poder. Se eu quero ter poder para mim mesmo e para ajudar outros, porque hoje em dia todos querem poder. E isso acontece pela pureza. É pela pureza que serei sustentado, a águia será sustentada e qualquer pensamento impuro para a águia é um obstáculo. Eu tenho tanto cuidado, seja por pensamentos ou minhas palavras, de não criar obstáculos na águia, mesmo sutilmente, uma energia sutil. A águia tem de ter pureza total, por isso que Baba vem, nos adota e pede para termos uma vida pura. Pureza total significa a percepção de sou uma alma pura. Existe renúncia também, mas ainda assim, uma consciência às vezes existe pureza, mas não uma consciência total de pureza. então, eu acho que essa mule de domingo foi uma oportunidade para nós praticarmos passo a passo com esse programa. E como você se sente de estar nessa consciência pura e tudo que você pensa, diz, fala, vai sustentar a Yágya, porque existe poder e pureza. Eu pratico isso, e isso é muito simples, muito natural. Esse mês, então, sinto que será muito simples, como o Baba nos ensinou. Nós praticaremos e criaremos essa percepção de estarmos sentados no trono de Lótus sendo uma alma pura. Om Shanti Om Shanti Om Shanti Boa noite Muito obrigado por essa introdução detalhada muito adorável não só do que vamos fazer pelo mês inteiro, mas também por hoje. Mohini Ben, como todos vocês sabem, é minha fortuna estar nessa jornada este mês, e novamente um grande agradecimento a Mohini Ben e toda a equipe por terem me dado essa oportunidade. como ouvimos, a inspiração para o programa desse mês veio diretamente da Mule de Baba de domingo e quem mais além dele pode colocar o tom de algo tão básico como essa da prática de consciência de alma. Estou pensando que desde o dia que a gente veio para Baba isso fica no nosso ouvido, considere-se uma alma, lembre-se de mim. Eu me lembro antigamente era como música nos meus ouvidos e há tanto nessa uma ou duas sentenças, é isso que chamamos de consciência de alma. Então vamos tomar isso e somos muito afortunados de termos Mohini Ben conosco para nos ajudar a entender e praticar essa percepção específica e irmos na profundidade de tudo isso. Penso que todos vocês devem ter pego essa pequena palavra usada para a palavra Niara que Baba usou muito durante a Mule que não é como é traduzido de fato como mas sim ela é não tocada mesmo estando no corpo ela não é tocada por nada do corpo. então como Baba colocou as quatro partes os quatro tipos de ser intocado e nesta semana pegaremos uma delas que é não ser tocada pela consciência do corpo. O motivo de fazer isso é para que possamos ter uma experiência muito poderosa de cada um desses aspectos de consciência e de alma para criarmos essa percepção de forma que na hora certa isso surja naturalmente. a Baba nós ouvimos os benefícios do que fizemos as intenções e então todos acho pegaram pegaram o que nós estamos fazendo começamos na Meritvella com essa consciência específica que foi dada ontem à noite e hoje é eu sou uma alma pura. É interessante anotar também de que mesmo antes de ser uma alma pura já temos no dicionário de nossa mente o eterno imortal. Então a gente experimentamos isso praticamos isso de modo que isso se tornou uma plataforma e agora vamos construir sobre ela. Eu sou uma alma pura e passo a passo vamos criando essa percepção num aspecto mais profundo de consciência de alma. Cinco vezes durante o dia enquanto fazendo ações acho que todos devem ter escolhido quatro momentos diferentes momentos que possam repetir isso todos os dias e vocês vão ficar se vocês sentirem que não está funcionando vocês ainda podem mudar nesse primeiro segundo dia vocês ainda podem mudar e escolher outro momento mas depois disso não mudem mais ok fiquem naquilo e claro o cântico esse cântico interno claro é o cântico silencioso da percepção amanhã é eu sou uma alma pura eu sou eu o ponto de luz o ser vivo no centro da testa como uma imagem de pureza alma pura estou sentado no trono de lótus eu o ponto de luz o ser vivo no centro da testa como uma imagem de pureza ou vocês podem dizer como uma alma pura estou sentando neste trono de lótus acho que nós já pegamos imagens muito poderosas como o Didi Moini falou da caverna do centro da testa aí você entra ali e repentinamente se vê sentada no trono de lótus vamos e vocês sabem que a gente vai ficar sentado nesse trono pelos outros 27 dias imagina isso sentados nesse trono fazendo tudo um trono muito estável então imagens muito bonitas e vocês também vão ter essa imagem da gota da gotinha da percepção você criar percepção atrás de percepção como se fosse uma gotinha e outra gotinha então esta é a prática começando da Merite Vela claro sua meditação regular mas também as cinco vezes que você escolheu especificamente durante o dia principalmente enquanto engajados em ação e vocês verão que algumas ações vocês podem fazer facilmente outras outras requerem seu intelecto então é melhor não escolhê-las a menos que você tenha bastante proficiência nisso no final do dia o sistema Rini nos deixou com perguntas muito boas no final do dia quais são meus sentimentos talvez não o tempo todo mas que momentos no dia eu me senti realmente diferente por causa dessa prática e também esse aspecto de estar próximo a Baba essa prática está realmente me fazendo sentir mais próximo de Baba meus sentimentos estão se tornando mais puros especialmente para amanhã que o aspecto é de pureza então você pode verificar e mudar seu a sua escrita pode continuar mas aí vocês vão adicionando essas essas gotas espero que esteja tudo claro se vocês tiverem alguma pergunta vocês terão chance com o equipe do Aviato Parivar em português vocês podem perguntar a mim se quiserem acho que é muito claro o que você explicou mas gostaria de também falar que Baba é aquele sempre puro então minha percepção pura me tornará próximo àquele que é sempre puro Baba é sempre puro e também um purificador quando eu sou eu sou puro eu sou próximo ao sempre puro e aquele e esse Baba sempre puro vai me purificar a proximidade como você mencionou podemos pegar qualquer qualidade podemos levar a Baba para nos conectarmos também então haverá uma lembrança natural se vocês quiserem experimentar essa qualidade você pode dizer Baba você é sempre puro você é o purificador então um ponto adicional muito bom como todos nós sabemos isso é tão simples não é? mesmo a palavra eterna quando vocês quantas vezes vocês ouviram essa palavra milhões de vezes desde que viemos a Baba e como a gente a gente teve hoje a gente ouve aquilo e tantas coisas vêm em nossa experiência acho que todas essas palavras puros por exemplo nós encontraremos mais exploraremos mais sobre essa palavra pura também cultivar a pureza como criar esta percepção e nisso muitos benefícios serão revelados certo toda atmosfera no centro da testa na sala todo o local a família ter apenas sentimentos bonitos sentimentos puros certo é isso mesmo tão bonito Baba está esperando para nos regar com experiências muito bonitas então tenham uma grande uma noite muito boa uma manhã muito boa nessa consciência de pureza nessa percepção esse foi um início muito bom do mês todos vocês devem ter tido lindas experiências quantos quantos gotas vocês acumularam vocês contaram a gente tem um plano para vocês se vocês contaram seus gotas temos alguma coisa para você onde você pode escrever seus seus drops seus gotas então temos esse calendário para januí esse calendário para para fevereiro vamos usar como um cartão mortal e eterno primeiro aí você vê essa bolinha você pode escrever quantos gotas você acumulou nesse dia uma joguinha e amanhã vamos praticar eu sou uma alma pura e para isso também acumulem suas seus gotas aí você coloca um cartão muito simples só com com essas com números então vamos praticar isso pode não ser uma contagem exata mas pelo menos fazer uma base isso é um cartão opcional se vocês quiserem usar e no final do mês se vocês quiserem enviar seu cartão vamos contar todas as gotas e veremos quantas gotas acumulamos ok vocês gostam da ideia então vocês receberão hoje no e-mail depois da sessão vocês podem imprimir colocar no local apropriado e todos os dias vocês vocês colocam a data e o sua mão e escrevem nessa bolinha o número de vezes então vamos agora começar nossa jornada viacte bem-vindos a viacte jornada viacte hoje hoje é o dia de Adidev histórias sobre histórias notáveis sobre uma alma notável parte 5 Deus destruidor de obstáculos depois de ser vitorioso em todos os desafios Baba decidiu realocar essa sangra para Karachi Brahma Baba disse para todos os filhos que se eles quiserem vir com Baba quisessem vir com Baba queriam trazer uma carta de permissão de permissão do chefe da família Muitos filhos conseguiram trazer as cartas e eles então foram para Karachi com Brahma Baba Brahma Baba fez todos os tipos de arranjos em Karachi para que os filhos ficassem ele comprou cinco casas diferentes numa área muito tranquila e as casas foram chamadas de Baby Bhavan Boys Bhavan Prem Bhavan Radha Bhavan e Om Nivas Navayoga Yoggettum Nirma Nirmata Navayoga Yoggettum Nirma Nirmata Yogeshwar Brahma Baba Yogeshwar Brahma Baba The Om Mandali school was reabriu em poucos dias O programa diário para todos os filhos começou. Os filhos agora tinham a prática de acordar, inclusive mais cedo do que antes. Eles começaram a acordar às três e meia da manhã e se sentar em silêncio profundo por uma hora. Certa vez, o poder do yoga das crianças foi testado por um acidente. Muitas garotinhas tinham ido passear de ônibus. Enquanto viajando, o pneu do bus explodiu e o driver perdeu o controle. Quase todas as meninas ficaram machucadas. As pessoas que estavam observando esse acidente correram para perto do ônibus. E quando eles se aproximaram e viram o estado das menininhas, eles ficaram totalmente surpresos. Eles esperavam que essas crianças estivessem chorando, tremendo, em profunda tristeza. Mas as meninas sequer fizeram um som. Não havia traço de tristeza nem dor nos rostos dela. Todas elas estavam imersas num estágio de silêncio profundo. Quando as pessoas perguntaram como vocês estão sentindo, elas responderam. Eu sou uma alma. Eu sou pacífica. Esse era o poder dessas criancinhas. Depois, a ambulância chegou e levou todas as crianças ao hospital. Uma dessas criancinhas, o braço dela foi completamente... se quebrou. Mas ela ficou totalmente estável. E os médicos e enfermeiras ficaram tão incrédulos com essa cena. Eles viram essa cena de leveza e silêncio enquanto tratando dessas jovenzinhas. Uma menina, aquela que estava menos machucada, correu para Brahmababa e lhe contou sobre tudo o que tinha acontecido. Enquanto ouvindo a notícia, Brahmababa permaneceu completamente calmo e desapegado. Ele disse... Ok, filha, tudo o que estava destinado aconteceu. Eu irei ao hospital. Eu irei ao hospital. Brahmababa saudou todos os filhos com tal briste, doce, adorável. Brahmababa garantiu... Brahmababa deu segurança a cada um com essas palavras. Ele estava muito satisfeito de ver cada filho, cada filha estava em seu estágio de consciência de alma. Elas estavam pacíficas e desapegadas da cena do drama. Brahmababa sorriu e disse... Os filhos adquiriram muito poder do Yoga em tal curto período de tempo. Como o Baba sempre diz... Cada cena do drama, para vocês, almas Brahmins, é uma oportunidade de revelar o Baba. Esta cena do drama também se tornou um meio para um serviço muito poderoso. Esse incidente foi publicado no jornal Diário de Karate. O título da matéria era... Como mesmo crianças pequenas, ao praticarem Aja Yoga, puderam experimentar grande dor sem perder sua equanimidade. Esse artigo foi discutido por todos em Karate. E muitas almas novas começaram a enviar seus filhos a aprender essa mágica do Raja Yoga. Aja Yoga Vira a continuação. Aja Yoga Aja Yoga Aja Yoga Aja Yoga Aja Yoga Aja Yoga